Olá amigos, eu sou o Márcio Guerra, bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, ainda mais depois de um pouquinho desse vídeo que eu assisti. Eu assisti um pouquinho do vídeo e eu falei, cara, eu tenho que fazer esse vídeo com vocês, eu tenho que assistir com vocês. Aí chegou um cara aqui, esse canal aqui, French Fuse, e fez um arranjo, fez um arranjo em cima da voz desse menino. Olha que coisa fantástica. Ah, é bonito demais de ver esse rostinho dele, a felicidade dele cantando essa música. Ah, meu Deus, esse olharzinho dele de lado. É aquele, ele esqueceu a letra. Rike, ele fala, gonna be a Rike. Que bonitinho. Rike. 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 I woke up this morning on my horizon. Free little birds. Free little birds. Run my doorstep. Singing sweet songs. Melody blowing true. Ai cara, muito lindo isso, meu Deus do céu. Free little birds. Run my doorstep. Run my doorstep. Singing sweet songs. Melody blowing true. Melody blowing true. And ai says, this message is... This is my... This is... Tem umas palavras que ele não consegue nem falar. Melody blowing true. And ai says, this message is... This message is... You... Don't worry. Caraca. Agora ele está sério, ele está sério. Ha, ha, ha. Olha isso. And ai says, this message is... It's gonna be alright. Don't worry. Ha, ha, ha. Um sorriso, gente. Ha, ha, ha. 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 Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Don't worry. Ai meu Deus, esse Don't worry nem com esse sorriso maravilhoso. Tá aqui ó, French Fuse. Depois de dar uma olhada lá no canal dele, vou me inscrever, clicar no sininho. Cadê o sininho pra eu escrever? Tá aqui dentro. Sininho, pronto. Me inscrevi, cliquei no sininho. Muito bom. Ó, tem comentário do mundo inteiro. E aqui ó, tem comentário brasileiro. Aqui ó. Que lindo. Menino maravilhoso que nos dá alegria para o nosso dia. Amei. O anjinho conseguiu transmitir o que a letra representa. Como não se emocionar com a voz desse menininho? Um afago no coração. Aqui ó. Depois vai lá assistir ó. French Fuse. Three Little Birds. Fit. Rye Clark. É o menino né? Chama Rye Clark. Three Little Birds. Bob Marley. Don't worry about the thing. Cause every little thing is gonna be alright. Mas agora é claro que eu quero saber a sua opinião sobre tudo que a gente viu. Tudo que a gente ouviu aqui. Você já tinha visto isso aqui antes. Você também percebeu o excesso de fofura desse menino? Deixa aí embaixo seu comentário. E claro, a sua sugestão para os próximos vídeos. Se inscreva no canal. Clique no sininho. E deixa aquele like para fortalecer a nossa corrente. Divulgue nas suas redes sociais. E espalhe a nossa saborosa semente. Eu sou o Márcio Guerra Morcando por aqui. Até a próxima. Forte abraço. Fui. 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 Fui.